Olá, dentre diversas outras fontes de diagnóstico, a análise comparativa entre a idade esquelética e a idade cronológica ocupa um papel de destaque na escolha do padrão terapêutico, se ortopédico, funcional ou ortodôntico. A idade cronológica corresponde à idade real do paciente, enquanto a esquelética refere-se ao desenvolvimento ósseo, no nosso caso, na área cranofacial. Aqui deve levar-se em conta uma variedade de fatores predisponentes, como genéticos, ambientais. Naturalmente, quando o profissional recebe um paciente, seja ele criança ou adulto, portadores das mais diferentes disinatias, cabe a ele levantar o maior número possível de informações que sejam relevantes, para identificar a magnitude e a extensão das displasias cranofaciais, que naturalmente vão além dos desequilíbrios dentobulares, ou seja, alinhar e nivelar dentes não necessariamente está se corrigindo um desequilíbrio estrutural mais amplo, do qual a má posição dos dentes é apenas uma consequência. Então, salta à vista que informações sobre o padrão de crescimento e desenvolvimento, bem como seu estágio de maturação, revela-se de grande importância na tomada da decisão terapêutica. Além do índice carpal e do índice cervical, a análise de Laverde e Petrovic vem somar informações que identificam diversos padrões de crescimento e suas predisposições a ações terapêuticas, e que podem oferecer indicações sobre a melhor estratégia de tratamento durante a fase de síndua ou mistada. Por esse motivo, a abordagem, segundo a ortopedia funcional dos maxilares, é indicada, cujos dispositivos são soltos da cavidade oral, têm ancoragem bimaxilar e induzem a estímulos intermitentes, que são fundamentais para suprir as necessidades que possíveis desvios no padrão de crescimento e desenvolvimento tenham sido detectados. Caso a análise indique maturação esquelética, a abordagem ortodôntica convencional, além de atuar com precisão no reequilíbrio dento-alveolar, também reúne condições de atuar na área esqueletal, via diversos acessórios relacionados à ortopedia mecânica, diferente das funcionais, pois utilizam forças constantes e pesadas, não intermitentes, para promover aquelas alterações esqueléticas desejadas. Dentre esses dispositivos estão os disjuntores maxilares, extra-bocais, máscara faciais de diversos tipos, dispositivos de ancoragem temporária, como mini-placas e outros. Convém, todavia, deixar claro um ponto. Não há compartimentos estanques nessa dualidade de abordagem. Mecanoterapia da ortopedia convencional num ponto e funcionalista da ortopedia funcional dos maxilares do outro. Não. Ambos os especialistas, seja da ortodontia ou da ortopedia funcional dos maxilares, têm à sua frente os mesmos pacientes e suas inumeráveis possibilidades de desequilíbrios. E ambos tratam seus pacientes com os recursos que dispõem. Um, mais apta à área dentovelar. Outro, a área músculo-escreital. Mas, claro, o ideal é transitar com desenvoltura pelas duas terapêuticas. Pelas duas áreas terapêuticas. Fundamentados em um diagnóstico amplo, que identificam as exigências para um reequilíbrio estrutural do sistema craniofacial. Aqueles colegas que vieram se interessar por outros vídeos, convido-os a acessar meus canais no YouTube ou Instagram, cujos endereços estão aqui ao final. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto